Galera é o seguinte, a tampa está aqui Certo Só que aí Esse carro aqui vai fazer uma guariba Nele, então você vê que está todo desmontado Aqui, por dentro também Vou te mostrar aqui dentro Olha lá, está vendo? Esse aqui é o carro desmontado por dentro Eu não, né? Colocaram o cinto aqui Para ele não ficar jogado, para ele ficar mais esticadinho E Como tem que pintar as cabas As cabas de retrovisor A maçaneta do lado de lá E essa moldura aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar essa moldura Certo? Porque se eu arrancar ela aqui, pegou a estragar as presilhas Né? Então É melhor deixar no lugar E tem um espaço aqui bacana Tem um espaço aqui bacana, dá para empapelar de boa Sem afetar aqui a pintura Do paralama, tirar só a moldura Tem uma cola também Que essa cola original é bem reforçada Se tirar, não vai ficar a mesma coisa De uma dupla face aí Que a gente compra Por mais que a dupla face seja boa Aqui está as maçanetas Beleza? Capinha retrovisor vai ser preto mesmo Pode ser um preto qualquer Um black piano aí Vai ser Não sei se tem mais nesse carro aqui Black piano Acho que é só isso mesmo Enfim, então vamos lá Aqui, ó É uma massinha de leve Está vendo? É uma massinha aqui Só para disfarçar mesmo Como é branco Acho que vou jogar um praimim Bem ralinho mesmo Aqui Tem aqui também A parte de baixo é só pedido de card mesmo Aqui vai ser rapidinho Vamos lá Certo, galera Aqui, ó É o seguinte O áudio ficou muito ruim aí Mas ruim mesmo Então eu vou narrar um pedaço bom do vídeo aqui E aí no finalzinho eu volto com o áudio normal Tive umas confusões com a câmera aí também Negócio de desfoque aí Vai ter paciência que nos próximos vídeos aí já vai estar top Aqui eu estou explicando o seguinte Como aí tem um arranhado bem profundo Ranho até o plástico Então não vai adiantar eu passar Simplesmente um primer Ou uma massinha com fila, né? Que é a massa de pequenos reparos da Ange Se tivesse uma massinha UV aí Podia aplicar ela direto em cima Porque a massa UV ela não murcha Certo? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou passar uma lixinha E aplicar uma massa Poliéster mesmo normal E depois eu vou ter que aplicar Ou um primer Ou então Uma massa de pequenos reparos Vou passar uma lixinha 320 Só para dar uma arranhada Passar uma fita também Para não estragar as beiradas aí Que eu não vou pintar nem a ponteira do paralama E nenhum paralama Certo? Descarga original Então tem que conservar direitinho A cor ficou boa E aí é só pintar Fazer um corte reto mesmo Dá uma arranhada boa Não pode aplicar nenhum tipo de material Em cima de peça brilhosa Sem poder Sem ativar ela Essa aqui É uma massinha poliéster da Ange É a Revolution Para quem nunca usou Use que ela é muito macia E não dá ponte Seca rapidinho também Perdão Não tão rápida Igual a da Cheruilas Não tão rápida Igual a da Cheruilas Ela demora um pouquinho em secar Mas a secagem dela É rápida Ela não demora A ficar secando Quando seca Ela seca de uma vez Viu que eu dei um probleminha aí No desfoque Também na câmera Eu comprei essa câmera nova Estava apanhando um pouquinho Mas vamos chegar lá Comprei ela Comprei mais três tipos de microfone Comprei um shotgun Comprei Outros aí Para poder fazer o curso online Está vendo? A massinha está seca Vou usar um taquinho de chinelo mesmo Porque aí não precisa nivelar Ali ó Tem um ranhadinho Mas sai na lixa Passa uma 800 aí Em geral E já resolve o problema Está aqui em chinelo Quem quiser também A gente tem para vender Essas buchinhas aqui Ela está no grão 600 Eu tenho um vídeo meu Explicando como é que faz ela Você pega a lixa normal Coloca a espuminha Com a cola spray Cola ela e tal Isso aí é para substituir Aquelas buchinhas Tem da Indasa Tem da Indasa Não sei se Outros produtos Outros marcas tem aí Mas só que ela é cara galera Ela é 9,10 reais Um quadradinho Apesar que dura muito tempo Mas muito tempo mesmo E ela é muito boa Não estou desmerecendo o produto E sim o valor Porém Um pessoal entrou em contato comigo aí Que eles também importam da China Galera Tudo vem da China Tudo vem da China Então nós vamos ter para vender aí Essa massinha Gente Tem um detalhe nela Você tem que tampar Toda vez que for usar ela Você nunca pode deixar ela Ao ar livre assim Porque ela seca por evaporação Usou Tirou Tampou Não demora Quando você coloca ela na espátula Não demora A aplicar ela na peça Porque ela vai secando Uma camada bem pequenininha Uma película Por cima E essa película Ela não adere em cima Da peça Então Tirou Já aplica direto Primeira de mão E assim como Praticamente todas É bem rápido Assim ó Passada bem forçada Usou Tampou Senão ela evapora Viu galera Evaporou sem arrancar Aquela primeira camada Sempre passa ela Com pequenas camadas Finas Para poder secar Mais rápido Se você aplica ela Com a camada mais grossa Ela pode até secar por cima Mas por baixo Ela não vai secar Porque ela seca Por evaporação É diferente do Prime PU E o verniz PU E a tinta PU Você tem que catalisar ele E depois Lixar Ele cega por catálise Esse plástico Filma aí Poderia usar um papel O outro Transparente Esse aí já vem com a fita Estou mostrando aí Só para demonstrar para vocês Poderia ter outras maneiras De poder empapelar Esse daqui Eu não estou pintando Da Gabi Estou pintando aqui De fora mesmo Quem tiver Quem quiser usar Esse plástico aí Temos É só entrar em contato E o link está na descrição Lá do Mercado Livre Quem quiser comprar por lá Ou comprar direto com a gente Às vezes vai comprar um taco Ou vai comprar outras coisas Tem o fruto da Anjo também Só entrar em contato aí Viu a praticidade que é, galera? Viu a praticidade? Outro detalhe também Dessa massinha rápida aí Famosa massa acrílica Com filler Tem vários nomes aí Mas a Anjo Colocou ela Massa de pequenos reparos Tem outras marcas também Ela parece um pouco A massa rápida Porém com mais acrílico Com mais resistência E depois eu vou cobrir aqui também O resto do carro Apesar que está de fora Quando a gente pinta um carro Fora da Gabi Engraçado que em fumaça menos E sempre a parte Por exemplo A parte azul Cobre o plástico Se fosse um papel O papel tinha que cobrir o plástico E não o contrário Entendeu? Essa massinha aí Diferente das outras Você tem que lixá-la com água Com um umedecido Com um pano umedecido Lixamento úmido Agora você fala Rogério Mas você está lixando com água O que que tem? Não tem problema O único problema De lixar com água Galera É você lixar A massa poliéster Porque a massa poliéster É uma esponja Ela vai penetrar A água Vai penetrar na massa E vai chegar Até a lataria do carro E lá Provavelmente Não vai ter Não vai ter evaporado Toda a água Então vai oxidar A chapa E provavelmente Vai desplacar a massa E outras coisas Então eu já Empapelei E depois lixei Poderia ter feito o contrário Também Não tem problema Tem várias maneiras De você poder trabalhar Galera Isso aí Eu estou fazendo um curso online E lá eu vou explicar Tudo direitinho Sopra direitinho também Aí Para não ter problema Esse local aí É bom de lixar com água Porque Tem a Um espaço Entre a moldura E a outra moldura E a moldura E o paralame Vou usar o adaptador De patch Está vendo Tinha um pouquinho De tinta branca Só coloquei nessa garrafinha Que eu não vou usar muito Imagina se eu tivesse colocado 150 ml Num canec de 600 ml O quanto de tiner Eu não iria gastar Essa aí é uma Avalon W400 Bico 1.3 Eu gosto dela Porque Você pode jogar ela Com um arzinho mais baixo Ela e a U19 São as que eu tenho Já as WLS Tem que pintar Com dois bar No mínimo Dois bar De pressão Estou sem a máscara De novo A primeira Passada De tinta Não necessariamente Tem que ser encarcando Muito apertado Certo Mas tem que ser Considerável Não dá para Mostrar no vídeo No caso Num curso presencial Daria para mostrar Segunda Demom de tinta Já para cobrir Os cantinhos Tudo certinho Está vendo A pressão Acho que é um bar Um bar de pressão É muito boa Essa pistola É a pistola Que eu mais uso Eu tenho a U19 Tenho as duas WLS Capa amarela E capa Capa roxa E tem essa W400 A que eu mais uso É a W400 Usa adaptador E quem quiser também É só entrar em contato Nossa Tem Acho que é Dez tipos de adaptador Com a variação Isso aqui é uma lata V que eu peguei lá Só para não sujar Vou mostrar Para vocês O tanto de tinta Que eu vou gastar Para poder limpar Tem um furinho Aí galera Uma dica bacana Aperta Aperta a garrafa Tampa o furinho Com a fita Vira E vai dar um vácuo Aí você vai Aperta o gatilho Chupa todo o material Para dentro Entendeu? Então já Já economizou Uma limpeza Já está dentro No material Depois é só puxar Um pouco desenroscando Para você ver O foco Focou lá no fundo Olha o tanto de tinta Que eu vou gastar Galera Acho que eu não gastei 30ml Nosso mato E também Eu não limpei Bem limpi Porque eu vou usar O próprio verniz Esse já é o verniz Ela está catalisada Primeiro faz o furinho Ou faz o furinho Depois Olha como é que coloca Aperta o gatilho Eu não apertei Sem vergonha E depois tira Para entrar o ar Que é o famoso suspiro Depois eu faço Com mais detalhes Fala essas coisinhas Tem vídeo meu Também Já falando sobre o adaptador Primeira de mão Tranquilo assim Sem encarcar demais Só puxando Um leve brilho Né Pode fazer os cantinhos também Dá um intervalo Sempre galera Ali que estava em 10 minutos Esse vernizinho É o MS da Anja É um vernizinho aí Que está na faixa De 55 reais Mais ou menos É por aí A gente tem Para vender também O link está na descrição Agora eu já venho Fazendo os cantinhos Os cantinhos E depois faz Ele geral Esse vernizinho aí Uma dica bacana Pressão baixa Um bar de pressão Mais ou menos ali Um bar de pouquinho Alguma coisa Diferente do 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 carbon Né Do HS Carbon Ele já tem Então a pressãozinha Melhor Dependendo da pistola Entre um bar e meio Dois Pistola B com 1.4 Pode chegar a ter Dois bar e meio Pistola B com 1.4 E com Um diluente Um diluente Mais grosso Né Aí o vernizinho Como é que fica Esse verniz aí Ele não vai diluente Ele É 5 para 1 O aplicativo Galera A gente tem Um aplicativo Também de catálise Viu Quem quiser Eu vou deixar o link Na descrição Também Todo verniz Tem que dar um intervalo Certinho 10 5 a 10 minutinhos Depende do clima Se eu ir E Uma coisa que eu vou explicar Com mais detalhes Se vai tempo Né E se tem que ter um É no curso mesmo Porque galera Aqui no YouTube Eu tenho que me apresentar Eu tenho que entreter Porque não é todo mundo Que assiste os vídeos Que quer realmente aprender Às vezes é robista Às vezes é um cara curioso É um cara que gosta de saber Como é que funciona o processo Agora o cara que quer aprender mesmo Esse vídeo que eu estou passando aqui Vai dar em torno de uns 14 a 15 minutos No curso Essa informação que eu passei Eu passo em 3 minutos Mas só que aí Eu não vou agradar todo mundo Entendeu Então no curso Eu vou agradar realmente Só com as pessoas Que querem aprender E no curso também E lá Quando eu comprar o curso Você vai ter uma assistência Direta comigo Eu não vou te deixar na mão Entendeu E aqui não Aqui às vezes Não dá tempo de responder Todo mundo Tá bom Então esse é o MS Diquinha bacana aí Quanto mais grosso o verniz Maior é a vazão da pistola Esse é um cisquinho Que caiu aí E ele sai no polimento Eu acho que o que mais pega Nas pessoas Que eu vi Eu vi os cursos De algumas pessoas aí É a questão de aplicação mesmo Assim De verniz E tinta Sabe Se não Vamos falar com mais tempo Lá Estou me preparando aí Já comprei os materiais Tudo Vou falar algumas coisinhas aí E falou Galera Então é o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Beleza Gostou aí Bacana Quer que continue fazendo vídeo assim É só falar Comentem nos comentários Ver se está aprendendo alguma coisa O que você evoluiu Até hoje no canal Tem dois anos Tem dois anos no canal aí Agradeça aí o pessoal Que compra os tacos Que ajuda o canal É isso aí que faz Ajudar Fortalecer Porque fazer vídeo Não é fácil não Você perde um tempo Por exemplo Esse vizinho aqui Esse vizinho aqui Faria em Sei lá Uma hora e meia Uma hora por aí Eu estou a manhã inteira Aqui para fazer Esse vídeo aqui Entendeu Para fazer Esse paralaminho aqui Eu estou Eu estou aqui Desde a pá da manhã Certo galera Então ó Se inscrever no canal Ajuda pra caramba Então E aqui também ó Ah tá Aí no próximo vídeo Vai ser a tampa Aqui ó Aí no caso aqui Eu vou preparar E pintar a tampa Então ó Esse carro aqui Vai sair daqui hoje Ele vai fazer o polimento Lá em outra alcinha E já vai fazer a montagem Lá também Ou talvez volta Aí eu não sei Como é que combinou Esse trem não E aqui No próximo vídeo Eu vou preparar E pintar ela Beleza então Então Até o próximo vídeo Tá calor E vamos lá assistir O jogo do Brasil hoje E aí E aí Obrigado.